Hoje à noite o meu tópico é Marcos 13, o sermão escatológico de Jesus, é o nome que se dá, queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos 13 e deixasse aberta para que nós vamos fazendo as leituras à medida que a exposição do texto prossegue. O que é esse sermão escatológico? Ele é chamado assim porque foi aqui mais do que em outras partes do seu ensino que Jesus revelou aos seus discípulos as últimas coisas que haveriam de acontecer, ele não só falou disso exclusivamente aqui, em outras passagens do Evangelho de Marcos que retratam o tempo anterior a essa mensagem, nós encontramos referências dele as coisas que haveriam de ser. Mas é aqui nesse sermão que nós encontramos condensado o ensino de Jesus a respeito das últimas coisas. Esse sermão foi pronunciado pelo Senhor depois que ele saiu do templo com seus discípulos, estando no Monte das Oliveiras, um monte que fica estrategicamente em frente ao templo de Jerusalém, a vista maravilhosa de lá, segundo nos informam, a vista espetacular, segundo alguns autores. Era aquela última semana de Jesus, ele estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, já tinha tido muitos confrontos com os fariseus e ele sabia que a sua hora estava chegando. Ele passa pelo caminho do Monte das Oliveiras, passava, ele passa em frente ao templo, olha para as edificações e diz para os discípulos que aquilo tudo seria destruído. O que provoca quando chegam no monte é a pergunta dos discípulos, quando é que Jerusalém, quando é que o templo vai ser destruído? E mais duas outras perguntas associadas a isso nós vamos ver. Então a resposta de Jesus é aquilo que nós chamamos do sermão escatológico do Senhor. Aqui ele fala da futura destruição do templo, do princípio das dores, da grande tribulação, da sua vinda e dá sinais que asseguram o cumprimento dessas coisas, exortando os discípulos a guardá-las, a guardá-las com vigilância. Mateus no capítulo 24 e 25 e Lucas no capítulo 21 preservam o mesmo sermão de Jesus com pequenas variações que nós atribuímos ao fato de que eles tinham propósitos diferentes. mas a estrutura é a mesma, a mesma sequência que aparece em Marcos, aparece em Mateus e também aparece em Lucas. Eu já disse para vocês que os meus pressupostos interpretativos são em primeiro lugar da minha convicção amilenista, embora como eu já disse há algumas nuances entre os amilenistas a respeito do texto. Em linhas gerais eu diria a perspectiva amilenista sobre o sermão escatológico de Jesus é que esse período que Jesus cobre desde quando ele começa a falar da destruição do templo até a sua segunda vinda, esse período corresponde ao conteúdo que é coberto nas sete semanas de Daniel e também ao conteúdo de cada uma das sete sessões do livro de Apocalipse que nós interpretamos de acordo com o paralelismo progressivo. Quem ficou tarde para a palestra do Dr. Leandro então já sabe do que é que eu estou falando. Ou seja, o que Jesus fala aqui compreende o período entre a sua morte e ressurreição até a sua segunda vinda quando então ele virá em glória para julgar o mundo e receber aqueles que são seus. Esse período corresponde às sete semanas e ao conteúdo de cada uma das sete partes do livro de Apocalipse. Cobre o que a gente chama esse tempo entre as duas vindas de Jesus terminando com o juízo final. O esboço de Marcos 13 é esse aqui. Primeiro Jesus anuncia a destruição do templo e provoca a pergunta dos discípulos sobre quando seria isso, quando ele haveria de voltar e quando seria, o que sinais haveria da consumação do século ou do fim do mundo. Isso aí está nos versos de 1 a 4. Jesus então responde alertando os discípulos quanto ao surgimento de falsos profetas, o acontecimento de perseguições e da apostasia, num período que Jesus chama de princípio das dores. Está aí do verso 5 até o verso 13. Em seguida ele adverte quanto a um período de grande tribulação sem igual que haveria de vir sobre o mundo. Está nos versos 14 a 23. Depois ele anuncia o seu retorno em glória para buscar os seus e para julgar o mundo, 24 a 27, e conta duas parábolas sobre a necessidade dos discípulos ficarem vigilantes e alertas dada a imprevisibilidade desses eventos. A sequência é construída dessa forma aí. E não é difícil ver que Jesus, na estrutura dessa mensagem, ele usou a figura de uma mulher grávida. A mulher grávida, quando ela está prestes a dar à luz, ela começa a sentir o princípio das dores. Começa a sentir as contrações. E essas contrações vão se... O espaço entre elas vai ficando menor e as contrações vão ficando mais intensas. Então esse seria o que Jesus descreveria aqui como o princípio das dores. Os extertores que antecedem, ou todo aquele sofrimento que antecede o nascimento. Depois vem o que Jesus chama da grande tribulação, que é o momento realmente que antecede a dar à luz, onde a dor chegou ao ápice, onde a contração é máxima, e agora o corpo está querendo expulsar, entre aspas, o bebê. E finalmente então o bebê vem, que equivale à vinda do Senhor em glória. Então, se você pensar na figura de uma mulher dando à luz, você tem aqui as etapas que Jesus usou para explicar a história desse mundo. O que é que vai acontecer? Nós estamos vivendo esse período de contrações, que Jesus chama de o princípio das dores. Isso vai se intensificar na grande tribulação, que vai acabar com a chegada do Filho, pondo fim então à época que nós conhecemos como o mundo presente, e inaugurando a era eterna. O mundo vindouro, então, será plenamente realizado. Então essa é a estrutura de Marcos 13, o sermão que Jesus nos narra. Aqui nesse gráfico eu tentei colocar de maneira visual o que eu estou dizendo. Aqui do lado esquerdo você tem a cruz, 70 anos depois a destruição de Jerusalém, que dá início ao princípio das dores e que equivale à grande tribulação lá no final desse período, que será encerrado com a vinda de Cristo e o juízo final. É um gráfico simples, mas ele retrata bem, você percebe aí a equivalência da destruição de Jerusalém com a grande tribulação, porque nós vamos ver que uma é símbolo da outra. E isso é uma das características da linguagem de Jesus aqui, a chamada dupla profecia ou até tripla também. Muito bem, vamos então começar com a destruição do templo de Jerusalém, lendo Marcos 13, de 1 a 4. Ao sair do templo, disse-lhe um de seus discípulos, Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse, não vê estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No monte das Oliveiras, de fronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Aqui você tem uma figura do que seria o templo na época de Jesus. Herodes o Grande estava restaurando este templo a partir desde o ano 19 a.C., portanto, 19 anos antes do Senhor nascer. Ele era tão grande e glorioso quanto o de Salomão, embora com bem menos ouro, prata e mármore. O muro que cercava o templo era de enormes pedras brancas, e os discípulos não queriam acreditar que o templo seria destruído e arrasado outra vez. Daí a pergunta deles, quando Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra aqui desta construção. Ele disse, mas de novo, já teve a destruição no período do cativeiro. E é a casa de Deus, é o símbolo da presença de Deus. O que o mestre está querendo dizer com isso? O fato é que Jesus não estava nem um pouco impressionado com a imponência da construção, e ele profetiza sua destruição em termos fortes, dizendo, vocês estão vendo estas pedras? Os discípulos chamaram a atenção de Jesus, mestre, olha para o templo, veja que pedras, que construção maravilhosa. De fato, ele estava muito bonito, o templo, debaixo da reorganização feita, da repaginação feita por Herodes o Grande. Jesus não estava nem um pouquinho impressionado e disse, não vai ficar uma pedra sobre outra, tudo vai ser derrubado. Bom, e de fato, tudo aconteceu exatamente como Jesus havia dito. 36 anos depois dessas palavras de Jesus, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Os judeus se rebelaram mais uma vez contra os romanos, essas rebeliões eram muito constantes, foi mais uma, só que dessa vez o imperador Vespasiano mandou os exércitos romanos à Palestina para debelar a rebelião, e esses exércitos eram comandados pelo seu filho, general Tito, que mais tarde se tornaria também imperador no lugar do seu pai. E aí ele cercou Jerusalém no ano 66, e o cerco durou quatro anos. Aqui eu quero ler para vocês o testemunho de Flávio Joséfo, quando finalmente os romanos derrubaram as muralhas da cidade, entraram na cidade e se dirigiram para o templo, onde se focava a resistência final dos judeus, e destruíram o templo e mataram muita gente. O Flávio Joséfo tinha sido comandante na Galileia, ele era um fariseu, a linhagem religiosa dele era da seita dos fariseus, no serviço militar ele era um comandante de uma guarnição que estava na Galileia, quando os romanos vieram ele se rendeu, e foi poupado pelos romanos, e foi recebido com muito favor pelo imperador, ele foi morar em Roma, e lá ele mudou seu nome para Flávio Joséfo. E ele recebeu uma pensão do imperador para escrever a história dos judeus. E ele passou o resto dos seus dias em Roma, onde ele escreveu duas obras extraordinárias, as guerras judaicas e antiguidades judaicas. E como pessoa que estava lá quando aconteceu, Joséfo narra a destruição do templo de Jerusalém da seguinte maneira, aquela construção que era o templo, Deus havia sentenciado há muito para o fogo, e agora havia chegado o dia fatídico. Um dos soldados, sem esperar a ordem e sem temer o que haveria de fazer, mas movido por um impulso sobrenatural, tomou um tição de fogo de madeira que ardia, e ajudado por um companheiro, lançou o petardo terrível através de uma das janelas douradas do templo. Quando as chamas cresceram, um grito tão agudo quanto a tragédia, ouviu-se da parte dos judeus, pois aquilo que haviam guardado tão cuidadosamente estava para ser destruído. Quando o santuário ardia em chamas, não se mostrava misericórdia pela idade nem posição social, ao contrário, crianças e velhos, leigos e sacerdotes, iam sendo massacrados igualmente. O imperador determinou que a cidade inteira e o templo fossem arrasados até, o imperador que ele fala é o general Tito, mas é que quando Flávio escreveu, Tito já era o imperador, por isso ele se refere como sendo o imperador, na verdade foi o general. Determinou que a cidade inteira e o templo fossem arrasados até os fundamentos, com exceção das torres altas de Fazael, Ípico e Mariame, e aquela parte da muralha que cerca a cidade pelo oeste. O resto da muralha foi de tal forma nivelada, a não deixar aos futuros visitantes qualquer indicação de que ali antes tinha sido um local habitado. Só um detalhe geológico aqui, escavações feitas em 1968, desenterraram muitas das pedras que foram derrubadas do muro do templo e da cidade. Joséfo menciona ainda que muitas pedras foram quebradas para se tirar o ouro que havia caído, derretido do teto do templo. Ao fogo derreteu o ouro que caiu entre as frestas das pedras e os soldados não deixaram pedra sobre pedra para poder tirar o ouro que havia caído ali. Dessa forma as palavras de Jesus se cumpriram exatamente como ele havia dito trinta e seis anos depois que ele as mencionou. Os discípulos quando ouviram o anúncio do que Jesus havia dito, eles ficaram sem entender. E diz aí o verso 3, que aproveitando a oportunidade, os quatro mais chegados perguntaram a Jesus quando sucederiam estas coisas? Quando sucederiam estas coisas? E que sinal haveria delas quando tudo estava para se cumprir? E Jesus então responde com o que segue. Eu vou ler o texto aqui, que vai até o verso 13, de 5 a 13. Então Jesus passou a dizer-lhes, Vê-lhes que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, Sou eu e enganarão a muitos. Quando podem ouvir-lhes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque os discípulos haviam perguntado a respeito do fim do mundo também. É só procurar passagem paralela em Mateus. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Está em voz de sobreaviso, porque vos entregarão os tribunais e as sinagogas, sereis açoitados, vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa para lhe servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas os falais mais o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte a outro irmão e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui o Senhor Jesus dá o que a gente chama de os sinais do fim. Respondendo a pergunta dos discípulos, que sinal haverá? Esses sinais, se vocês prestaram atenção, eles são bem gerais. Eles não têm como objetivo nada que não seja apenas dar certeza de que essas coisas vão acontecer e não marcar uma data no calendário. Eles são sinais tanto da destruição do templo quanto do fim do mundo. Essas duas coisas estão misturadas aí. Lembrando que muitas profecias do Antigo Testamento tinham duplo cumprimento ou mais. Esses sinais, eles não servem para a gente marcar uma data da vinda de Cristo, mas eles servem para confirmar a autoridade de Jesus como profeta e filho de Deus. Imaginem o seguinte, Jesus no alto de um monte, cercado de doze discípulos, um vai traí-lo, outro vai negá-lo e dez vão fugir quando ele for preso, perseguido pelas autoridades, rejeitado pelo seu povo e ele diz assim, um dia todo mundo vai falar de mim. Um dia o Evangelho, as boas notícias a meu respeito serão pregadas no mundo todo. ou ele é um megalomaníaco, não é? Ou ele sabia o que ele estava dizendo. Lá, fechadinho, um grupinho, uma seita, não é? Lá, trancada no alto de um morro, com medo de todo mundo, ele diz, um dia vocês todos serão odiados por causa do meu nome, a ponto de que os seus familiares vão matar vocês, por amor ao meu nome. Não tinha jeito de Jesus saber estas coisas lá no ano 33, no alto daquele monte, naquela situação que ele estava, a não ser por divina revelação ou onisciência, que é o caso. E o objetivo então destes sinais é mostrar que Jesus não era uma pessoa comum, que ele era o filho de Deus, porque tudo que ele diz que haveria de acontecer num período em que havia paz, a paz romana predominava no império, Jesus disse, vai ter guerra. Num período de relativa tranquilidade econômica garantida pela economia romana, ele diz, vai ter fome e vai ter miséria. Vai ter fome e vai ter miséria. Esses sinais têm como objetivo atestar a divindade de Jesus e a certeza de que aquilo que ele disse vai cumprir particularmente a sua vinda. Esse é o objetivo. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas têm usado esses sinais para tentar construir ou tentar adivinhar a vinda de Cristo. Não é o alvo desses sinais. Ele disse primeiro que haveriam falsos profetas. Está aí do verso 5 a 6. Cuidado que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu e enganarão a muitos. Jesus disse que seriam muitos. Vê só, muitos virão em meu nome. Ué, quem ele pensava que era para dizer isso? Lá isolado no alto do Monte das Oliveiras com aquele grupinho de discípulos. Um traindo, já trazendo um grupo armado para prendê-lo. Mas ele disse, pois é. Um dia todo mundo... Muitos virão em meu nome. Em meu nome. Dizendo que eram Messias. Que enganariam a muitos. E a mensagem deles é, o fim chegou, o fim está próximo. As coisas finalmente estão acontecendo. Jesus se referia aos falsos Messias. Que começaram nos seus dias até os dias de hoje. No ano 130 d.C. Apareceu Barcoba, que anunciou que era o Messias e liderou uma segunda revolta contra os romanos. Quando os judeus foram completamente esmagados também. Recentemente, o coreano, o reverendo Moon, disse, sou eu. Nós temos a nossa versão do Henrique Cristo aqui no Brasil. Nós temos gente e gente vindo em nome de Jesus através da história. Com esse discurso de que o fim chegou, o fim chegou. E enganando muita gente. Isso tem acontecido logo depois que Jesus disse essas palavras até o dia de hoje. A história da igreja é marcada pelos falsos profetas. que aparecem em nome de Jesus. Então, com isso, Jesus acertou completamente esse sinal. Depois ele fala da chegada de guerras e o anúncio de outras guerras, versos 7 e 8. As guerras são conflitos armados ou não entre reinos, povos e nações. E desde os dias que Jesus pronunciou essas palavras até hoje as guerras têm acontecido. Como eu disse, na época de Jesus havia a Pax Romana. Mas 40 anos depois que ele começou, que ele disse essas palavras, as guerras começaram a sacudir o Império Romano. Quatro imperadores foram trocados em um único ano. Galba, Otto, Vitelo e Vespasiano. E aí nunca mais parou. Só nos últimos 300 anos, houve 300 guerras na Europa. Advertência aos discípulos que Jesus dá então. Veja só o que ele disse. Quando vocês ouvirem falar das guerras, não se assustem. É necessário que assim aconteça. O propósito de Deus com essas guerras é mostrar que nós não podemos conviver em paz, que nós não podemos promover a paz mundial e que se Deus não nos ajudar, nós nos destruiremos. Por isso que diz, é necessário, é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Tem uma guerra lá no Oriente Médio, o pessoal diz, Jesus está voltando. Tem uma guerra no Oriente, não sei aonde, os islâmicos estão promovendo atentado terrorista, a gente marca o dia da vinda de Jesus. Ele disse claramente que estas guerras ainda não eram o fim. O mundo não vai se acabar por meio de guerra. Ele diz no final do verso 8, estas coisas são o princípio das dores. Elas marcam esse período que antecede a vinda de Cristo, que é chamado desse período de princípio das dores, as dores que a humanidade sofre. que ela experimenta enquanto não chega o reinado pleno e a época do Messias. A advertência então é que eles não deveriam se assustar, pois o fim do mundo não vem atrás, através de uma guerra. As guerras servem para mostrar o pecado e também a ira de Deus. O próximo sinal que ele menciona são calamidades na natureza. Está aí no verso 8, de acordo com o Marcos, Jesus falou de terremotos e fomes, Lucas acrescenta pestes também, e que eles aconteceriam em vários lugares e assim de fato tem acontecido. No ano 60, 80, houve uma grande fome naquela região, conforme o livro de Atos nos diz. No verão do ano 70, no mesmo ano em que Jerusalém foi destruída, o vulcão Vesúvio destruiu Pompeia e Herculano, numa das maiores tragédias da história. Só no século XIX, houve mais de 700 tremores e terremotos. Então tem havido tudo isso que Jesus falou, fomes, pestes, terremotos, tsunamis, isto desde e até antes que ele falou, até os dias de hoje, e a intensificação continua. Estas coisas de Jesus, no verso 8, elas são apenas o princípio das dores, como nós já mencionamos. Os rabinos usavam essa figura do princípio das dores para descrever o período do sofrimento antes da chegada do Messias. E o Senhor descreve esta fase como sendo as dores de contração da história que se aproximam do clímax. Outro sinal que o Senhor Jesus deu é a perseguição e o martírio dos seus discípulos, o que eu já disse, seria impossível de prever. Seria impossível de prever. Mas ele falou, está aí no verso 9, vocês estejam de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer a presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. E no verso 11, quando, pois, vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que há vez de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque o Espírito Santo estará falando através de vocês. Jesus disse isso, que eles seriam açoitados e mortos, tribunais e sinagogas, perante poderosos, para dar-lhe testemunho, para todas estas pessoas, a respeito de Jesus. Isso teve início logo após o dia de Pentecostes. É só ler no livro de Atos, a perseguição que os judeus moveram implacavelmente contra os cristãos. No final da vida do apóstolo Paulo, em meados da década de 60, começaram as perseguições movidas pelo Império Romano. E houve dez ondas de perseguição consecutivas, desde o Imperador Nero, que foi o primeiro, até Diocleciano, que foi uma das perseguições mais ferozes. Depois, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império, mas isso também não evitou perseguição durante a Idade Média, contra aqueles grupos fiéis que não queriam se sujeitar ao ensinamento de Roma. Depois, na Reforma Protestante, perseguições também. Nós ouvimos de governos comunistas e muçulmanos. Hoje nós sabemos que o cristianismo ainda é a religião mais perseguida do mundo. Até hoje em dia, se cunhou uma palavra para descrever isso, cristofobia, ódio aos cristãos. E agências internacionais que monitoram a perseguição religiosa nos falam de números impossíveis de pensar para nós, de pessoas que estão atualmente de 200 a 300 mil, chegando a 500 mil, em alguns lugares, de cristãos no mundo todo que são perseguidos diariamente por conta da sua fé. Ou com perseguição física, ou com perseguição, ou com abuso verbal e outro tipo de opressão. Aqui no Brasil, existe um termo que nós usamos para o tipo de perseguição que é feita ao cristianismo aqui no Brasil, é a chamada perseguição simbólica. Ela não é física, ela ainda não é física, mas ela é feita de maneira indireta, através do Estado, através das leis que são passadas, da influência na cultura, na arte, da educação, que cada vez mais empurra os cristãos para fora da vida pública e os limita às suas casas e aos seus templos. é uma forma de perseguição que nós chamamos de perseguição simbólica. E Jesus disse claramente que isso haveria de acontecer. Ele nos diz aí que nós deveríamos ficar de sobreaviso para não sermos surpreendidos pela dor, pelo sofrimento e pelo medo. E nos deu essa esperança de que o Espírito Santo haveria de nos iluminar diante dos algozes. Eu faço aqui um parênteses para corrigir um uso errado dessa passagem que tem sofrido muito na mão de muitos intérpretes. Essa passagem tem sido usada para dizer que o pregador quando ele vai pregar ele abre a Bíblia em qualquer passagem e o Espírito Santo vai dar na hora a mensagem porque Jesus disse que vai ser concedido naquela hora o que falar porque não é vocês que falam mas o Espírito Santo. Só lembrando que essa promessa foi dada para cristãos que estão presos e são levados para testemunhar diante dos governadores e dos reis. Se você está livre se você tem tempo tem comentários tem Bíblia então deixe de vagabundagem e vai estudar Bíblia para pregar em vez de ficar dizendo que é uma coisa do Espírito Santo vai dar na hora o Espírito Santo vai dar na hora isso aqui está fora de contexto a passagem não está falando disso está falando dos mártires de pessoas que estão diante e não tem como não tem como se preparar para responder então o Espírito Santo vai ajudar nessa hora mas vagabundo o Espírito Santo não ajuda não bom próximo sinal que o Senhor Jesus deu aqui é a pregação do Evangelho ao mundo todo versos 10 e 11 é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações ele diz que as novas do Evangelho deveriam ser anunciadas entre todas as nações do mundo note que não é a cada indivíduo mas a todas as etnias e isso em meio a esse período de perseguição e sofrimento você percebe que essa palavra de Jesus ela é dada no meio do contexto em que ele anunciou as perseguições e é o que tem acontecido através dos séculos em meio as perseguições em meio a hostilidade e as dificuldades a igreja desde a época dos apóstolos ela vem se espalhando pelo mundo mesmo na idade média chamada às vezes de período das trevas houve grande trabalho de catequese de evangelização de pessoas de grupos de etnias após a reforma protestante surgem as missões de fé e o movimento moderno missionário hoje nós temos recursos para evangelizar cada parte do mundo e nesse sentido nós podemos dizer sim que hoje nós estamos muito mais próximos da vinda do Senhor do que quando a princípio a igreja começou porque a evangelização do mundo está longe de ser completada longe de ser completada mas os recursos hoje existem hoje existem estava conversando na hora do almoço com o reverendo Leandro e ele disse que recebeu um e-mail com uma foto lá do Catar alguém sabe onde é o Catar aqui deve ter alguém ninguém sabe é um país tá bom tem duas mãos lá atrás muito bem então é é um país muçulmano e lá vai muito angolano trabalhar e angolano fala português e lá não tem igreja não tem pastor não tem nada os angolanos começaram a assistir vídeos na internet de pastores brasileiros e um dia o é ele recebe o Leandro recebe a essa e-mail com a foto lá de uns 20 angolanos dizendo o Senhor é o nosso pastor a gente se reúne aqui canta ora e passa pregação lá no Catar Leandro nunca que imaginaria um dia evangelizar o Catar então está chegando lá dessa maneira graças a Deus por isso irmãos divisão familiar por causa do evangelho está aí no verso 12 quando Jesus disse que o pai vai entregar o filho o filho vai entregar ao pai pessoas que trairão os laços de sangue porque odiarão a Cristo o ódio a Cristo será maior do que os laços familiares como também até o dia de hoje aconteceu e Jesus também predisse o ódio generalizado contra os cristãos sereis odiados de todos por causa do meu nome alguns pontos a ponderar aqui estes sinais eles surgem durante o período entre as duas vindas de Cristo a sua primeira vinda e a sua segunda vinda em glória e servem para confirmar o fim do templo do mundo segunda vinda eles não são um calendário de eventos em seguida Jesus fala depois de ter dado esses sinais ele vai falar não somente da destruição do templo mas da sua vinda e do fim do mundo esses assuntos estão misturados numa mesma resposta e nem sempre é fácil separá-los nós já vimos então sobre a destruição do templo os sinais do período chamado princípio das dores e vamos ver agora esse período que Jesus chama da grande tribulação note que ele vem em sequência olha o que Jesus diz aqui Marcos 13 14 a 23 quando pois virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar quem lê entenda então os que estiverem na judéia fujam para os montes quem estiver em cima no eirado não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa e o que estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa ai das que estiverem grávidas das que amamentarem naqueles dias orai para que isso não suceda no inverno porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo Jesus não está se referindo àquele período que ele acabou mas um período que vem depois que é a intensificação é a sequência primeiro vem o princípio das dores depois a tribulação que é o momento mesmo aqueles dias ele diz aqui no verso 18 17 cuidado das coitadas das grávidas 18 ore para que não aconteça no inverno 19 aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá se Deus não abreviesse aqueles dias ninguém se salvaria mas por causa dos eleitos que ele escolheu abreviou tais dias então se alguém vos disser eis aqui o Cristo ou ele ou ali não acrediteis porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar se possível os próprios eleitos está em voz de sobreaviso tudo vos tenho predito ou seja eu não disse eu não deixei de fora nada que vocês precisassem saber tudo que vocês precisam saber eu disse então por isso que esse sermão é importante porque o próprio Jesus declara que aqui estão os pontos centrais tudo aquilo que nós precisamos saber com relação a segunda vinda dele bom ele diz que o sinal da grande tribulação é o aparecimento do abominável da desolação que está aí no verso 14 quando vir diz o abominável da desolação situado onde não deve estar Jesus está citando o livro do profeta Daniel capítulo 9 verso 27 capítulo 11 verso 31 e capítulo 12 verso 11 quando o profeta Daniel disse que haveria de se levantar um que ele chama o abominável da desolação que haveria de fazer cessar o sacrifício e que haveria de afrontar o povo de Deus haveria de se sentar no lugar de Deus e parecendo como Deus isso o profeta Daniel havia falado séculos antes de Cristo Jesus os estudiosos da nossa linha da linha que eu adoto eles dizem que essa figura escatológica se manifestou ou se manifestará em três períodos na história primeiro Antíoco IV Epifânio rei Celêucida que dessacrou o templo de Jerusalém 150 anos antes de Cristo e cerca de 350 anos depois de Daniel conforme Daniel havia profetizado então aquela profecia de Daniel da chegada da abominação nas asas da desolação aliás o contrário a chegada da assolação nas asas da abominação isso teria se cumprido três séculos depois dele quando esse rei que estava dominando sobre todo o mundo e sobre a Palestina mandou que se edificasse um altar a Zeus rei romano rei romano ali no templo de Jerusalém e sacrificou um porco no altar assim coisa que para o judeu era absurdo era absurdo então entende-se que foi ali só que agora Jesus usa aquela passagem de Daniel para se referir a destruição de Jerusalém porque se você abrir em Lucas 21 que é o equivalente do sermão escatológico em Lucas Lucas diz assim quando porém vir no verso 20 21 20 quando porém vir de Jerusalém sitiada de exércitos saber que está próxima a sua devastação Lucas interpreta Marcos e Marcos registrou ipsis literis o que Jesus disse quando vocês viram o abominável da desolação Lucas escrevendo depois de Marcos interpreta as palavras de Jesus e entendeu que o abominável da desolação seria ou viria por ocasião da destruição de Jerusalém então já é um segundo cumprimento só que quando Jesus descreve o que vai acontecer nesse período a gente percebe que ele está falando de alguma coisa mais na frente ainda porque não aconteceu tudo com a mesma intensidade que Jesus com a mesma intensidade lá na destruição de Jerusalém então a interpretação é que esse abominável da desolação primeiro é o rei Antíoco segundo a destruição de Jerusalém e também agora a antecipação do anticristo ou o seu reinado que ainda haverá de se manifestar conforme Paulo fala o homem da iniquidade por exemplo João fala do anticristo nas cartas e também no livro de Apocalipse embora não usando esse nome o cerco de Jerusalém Jesus usou a profecia de Daniel como se aplicando ao cerco de Jerusalém já mencionei isso aqui quando vir desoabominável da desolação de que falou o profeta Daniel vocês estão vendo no texto aí como Lucas interpreta dizendo quando vir de Jerusalém se tiara desestos então a aplicação que Jesus dá é isso aí em seguida aqui tem uma gravura de um afresco do arco de Tito existente em Roma que mostra os exércitos levando candelabro todos os utensílios do templo que eles saquearam quando destruíram Jerusalém o anticristo então é o que nós queremos entender aqui no verso 14 que esse abominável da desolação ele é uma referência final antecedida pela destruição de Jerusalém pelo antioco epifânio o anticristo é o terceiro é a terceira aplicação aplicação final desse dessa profecia aqui Jesus diz que quando ele surgir quando aparecer o abominável da desolação vai dar início um período que Jesus diz que é de grande tribulação que nunca houve igual no mundo e com certeza nada houve igual antes aos judeus lá no dia da invasão de Jerusalém mas houve coisa igual ou pior depois por exemplo sob Hitler 5 a 6 milhões de judeus foram exterminados no holocausto cruelmente assassinado em Auschwitz Mauthausen e Dachau ele diz que essa grande tribulação preste atenção nisso aqui se encerrará com a sua vinda em glória volta para o texto comigo do verso 14 até o verso 23 ele descreve essa grande tribulação que começa com o aparecimento do anticristo e ele diz no verso 24 mas naqueles dias após a referida tribulação o sol escurecerá a lua não dará sua claridade então vocês verão o filho do homem vindo nas nuvens com poder e glória ou seja a grande tribulação antecede a vinda de Cristo está colada a ponte de Jesus dizer naqueles dias depois da referida tribulação o filho do homem voltará então é óbvio que Jesus ao falar da abominação da desolação tinha um cumprimento imediato que era a destruição de Jerusalém mas ele também estava olhando para o futuro para esse período que a gente chama de o período da grande tribulação que antecede a sua vinda então esse período da grande tribulação pode passar aí vamos para a segunda tabela da grande tribulação é um evento o que é que nós podemos aprender aqui de Marcos 13 de 14 a 23 é um período curto mas de intenso sofrimento sobre todo o mundo sofrimento sem igual a igreja perseguida intensamente a beira da extinção por isso que Jesus disse que se esses dias não forem abreviados ninguém se salvaria ele é abreviado por causa dos eleitos de Deus o que prova que a gente vai sim passar na grande tribulação visando provar o povo de Deus e punir os ímpios e precedendo a vinda de Cristo eu sempre achei melhor estar preparado para enfrentar a grande tribulação e ser arrebatado antes se eu estiver errado na minha interpretação do que eu achar que eu vou ser arrebatado e eu entrar na grande tribulação desprevenido então eu acho a minha posição mais segura acho mais segura se eu estiver errado menos mal então essa é a segurança do amilenismo nessa hora aqui de que não tem arrebatamento antes de grande tribulação é curioso que Jesus não fala aqui e ele disse tudo vos tenho dito e um evento tão glorioso como esse o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação não poderia faltar nesse sermão quando Jesus está encorajando os discípulos e preparando-os para o que haveria de vir bom as orientações o que é que eles deveriam fazer quando visse Jerusalém cercada de exércitos então ele dá aquelas orientações que quem tiver no campo não volta para casa quem tiver no eirado não entra em casa para tirar as coisas as grávidas vão sofrer nesse dia ora para que não seja no inverno quando a fuga se torna mais difícil eles deveriam fugir porque esse seria um período de grande sofrimento que viria sobre todo o mundo lembre que ele está descrevendo tanto a destruição de Jerusalém como o período da grande tribulação eu com a minha esposa nós tiramos uma vez nós tivemos o privilégio de ir até a Suíça visitar os Alpes e o nosso o meu sogro o pai dela mostrou um fenômeno interessante quando você está subindo aquelas montanhas aquelas estradas tortuosas ao redor das montanhas tem uma certa altura que você olha assim e você vê uma montanha só e ele me então lembrou daquela ilustração clássica a medida que o carro se deslocava aí a gente percebeu que era uma montanha atrás da outra mas da perspectiva que a gente estava parecia que era uma montanha quando na verdade era uma cordilheira então a profecia bíblica é muito parecida com isso o profeta via o monte e ele descreviu o que ele estava vendo e às vezes não tinha consciência de que estava descrevendo dois três eventos que todos que eram descritos como se fosse uma coisa só então quando Jesus está falando aqui a semelhança dos profetas do antigo testamento essa grande tribulação se referia em primeiro lugar ao período da destruição de Jerusalém o sofrimento dos judeus daquela época e atrás e como um monte maior está a vinda do anticristo que antecede a chegada do Senhor Jesus se Deus não aliviasse aquilo ali nenhum se salvaria por conta da por conta do sofrimento note então ele diz não se iluda pelos falsos profetas dizendo que chegou o fim do mundo eles vem fazendo sinais e prodígios para autenticar as profecias e os cristãos tem que estar sobre aviso porque diz Jesus a minha vinda vai ser muito clara e vai ser pública como eu disse note a ausência de qualquer esperança baseada num arrebatamento secreto e também qualquer referência a um mundo convertido pela pregação e vivendo em paz ao contrário o que Jesus está falando aqui é que vai ficar pior vai ficar pior e eu às vezes fico brincando com os meus amigos que são amelenistas também acontece alguma coisa errada no mundo aí todo mundo que droga que ruim eu digo você não é amelenista é daqui para baixo é pior não vai melhorar nada não e às vezes a gente fica com aquela esperança querendo que o mundo melhore dias melhores pelo que Jesus está falando aqui amigo princípio das dores e grande tribulação o mundo não se conserta o homem não dá jeito ao mundo e é esse o ponto do sermão escatológico é mostrar a incapacidade do homem de resolver os seus problemas de se redimir de viver em paz de estabelecer uma sociedade justa e em paz isso acontecerá quando o rei da paz voltar mas antes disso não bom meu tempo já terminou mas eu vou abusar um pouquinho porque eu estou no fim já Rogério Marcos 13 24 27 agora é a última parte eu não vou entrar na parte das parábolas a vinda do filho do homem mas naqueles dias após a referida tribulação o sol escurecerá a lua não dará sua claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados então verão o filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória ele enviará os anjos e reunirá seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu note a conexão disso aqui com o que vem antes no verso 21 Jesus disse se alguém disser a vocês eis aqui o Cristo ou ele ali não acreditem por que? porque quando eu vier todo mundo vai saber quando eu vier eu virei em glória eu virei em glória quando eu vier os elementos manifestarão a minha chegada com as estrelas caindo o sol escurecendo a lua não dando a sua claridade e os poderes dos céus serão abalados e aí verão o filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória então quando alguém disser olha o Messias está aqui ou o Messias está ali ou ele está vindo de maneira secreta como um grupo religioso diz que Jesus já veio ele já veio e ele já entrou no santuário celeste para fazer expiação pelos nossos pecados não acredite porque Jesus disse quando eu vier todo olho verá não acredite nessas pessoas porque todo mundo vai saber e o universo vai anunciar essa linguagem que Jesus usa aqui é essa linguagem que o senhor Jesus usa aqui alguns acham que é uma linguagem figurada a queda das estrelas escurecimento do sol e da lua pode ser eu não vejo nenhuma dificuldade em Deus fazer isso no dia que seu filho morreu a terra ficou escura durante algumas horas então eu não vejo nenhum problema em tomar essa linguagem como sendo uma descrição literal do que vai acontecendo mas você vai dizer mas a estrela cair do firmamento como é que isso pode acontecer como eu sempre digo a bíblia usa a linguagem do observador para quem estiver na terra vai parecer que as estrelas estão caindo esse fenômeno cósmico naturalmente não vai ser você não deve imaginar que a terra está parada e que as estrelas se movem em torno da terra a bíblia usa a linguagem do observador então não sei que fenômeno vai ser mas para quem estiver na terra vai dar a impressão de que elas estão caindo como uma chuva de meteoros e então se verá o filho do homem vir nas nuvens com poder e glória isso vai acontecer imediatamente após a grande tribulação quando parecer que tudo está perdido que o anticristo e seus poderes o seu reinado dominaram a igreja e o mundo o senhor então vem encerrar isso que nós conhecemos como a era presente trazendo o final da história com o dia do juízo trazendo o novo céu e a nova terra onde habitam a justiça nós não sabemos quando isso vai acontecer apenas temos certeza de que ele voltará sinais estão aí já falei da descrição literal de uma descrição literal que descreve o colapso do universo recomendo aqui segunda de Pedro 3 de 5 a 13 onde sem linguagem apocalíptica Pedro também menciona esse momento e o objetivo dos sinais é preparar a chegada do aguardado de todas as nações Lucas acrescenta dois efeitos desses sinais terror nos ímpios e exultação nos santos lá em Lucas 21 verso 28 ele diz assim ora ao começarem estas coisas a suceder erguei a vossa cabeça exultar e erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima e antes ele tinha dito no verso 26 haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo pois os poderes dos céus serão abalados estes sinais eles tem como objetivo nos encher de gozo e regozijo chegou finalmente ele está aqui e nos ímpios vai enchê-los de medo de angústia e de pavor porque aquilo que eles temiam era verdade aquilo que eles temiam que era a existência de um Deus santo justo e verdadeiro que um dia julgaria o mundo é verdade e a descoberta disso diz aqui que muitos desmaiarão de terror diante da expectativa do julgamento que se aproximasse o objetivo daqueles sinais a vinda do Senhor será visível a todos nas nuvens aqui Jesus está citando Daniel que fala do filho do homem vindo nas nuvens com poder e glória geralmente associado a julgamento a vinda dele virá em grande poder e glória não é que na sua primeira vinda não tinha poder nem glória só que o objetivo da primeira vinda foi a redenção dos seus agora na segunda vinda ele vem para julgar o mundo e recolher aqueles que são seus como Jesus disse aqui ele vai mandar os anjos que dos quatro cantos da terra ora só Jesus sozinho com dois discípulos no alto de um monte ele disse quando eu vier os anjos vão buscar meus discípulos nos quatro cantos da terra vai ter discípulo meu no mundo todo ele disse isso e pois é exatamente isso aconteceu hoje nos quatro cantos nós temos discípulos de Jesus os anjos vão recolher os seus escolhidos até da extremidade da terra até a extremidade do céu finalmente o senhor Jesus vem para o encontro do seu povo esse encontro tão ansiado tão desejado quando a igreja finalmente estará com o salvador em glória e aí entraremos no estado eterno isso marca o dia da vitória do senhor Jesus é a confirmação da esperança e da expectativa cumprindo as promessas do antigo testamento vai promover a separação de quem é de Deus ou que não é e eu quero terminar aqui naquele slide o que pudemos aprender a vinda do senhor é o evento mais importante a se realizar no calendário de Deus e nós caminhamos para lá não sabemos quando acontecerá mas nós sabemos que com certeza acontecerá esse é o objetivo do sermão escatológico de Jesus nos assegurar da sua vinda e a prova que ele deu é que ele anunciou sinais que pareciam impossíveis na sua época e que vem acontecendo exatamente como ele disse que haveria de acontecer se ele acertou nisso porque que ele erraria naquilo então o alvo é esse é nos trazer confiança esperança e segurança segunda coisa a sua importância está no fato de que a vinda do senhor representa a vindicação da igreja o julgamento do mundo e dos anjos o encerramento da era presente e a inauguração do estado eterno nós não podemos predizer sua vinda ela será numa etapa apenas visível universal pública trazendo juízo e isso deveria gerar expectativa perene no coração dos cristãos e eu termino com uma nota aqui isso deveria gerar alegria e regozijo em nós e não a frustração dos planos para estudar crescer constituir família ter um carro ser alguém divertir-se os jovens não gostam muito de pensar na vinda do senhor mas será que ele não pode demorar um pouquinho eu queria terminar meu curso ah eu estou noiva eu não queria que Jesus viesse eu quero casar então você vai encontrar por isso que tem muitos que não querem pensar a respeito da vinda de Jesus porque a vinda de Jesus representaria a interrupção dos planos que eles tem aqui o alvo desse texto é exatamente nos dizer que não há coisa mais sublime que nós possamos desejar e que mais preencha o nosso coração do que o reencontro com o senhor até lá é o princípio das dores até lá é a grande tribulação mas nada equivale ao amor ao senhor Jesus a ponto dele dizer que nós vamos sofrer ódio traição de familiares mas a comunhão com ele e o amor a ele deve superar todas estas coisas deveríamos ansiar e amar a vinda do senhor Jesus mais do que a realização dos nossos planos aqui nesse mundo oremos oremos pela vinda dele maranata é a última oração da bíblia maranata vem senhor Jesus e oremos de todo o coração para que essa vinda se concretize dentro dos planos de Deus para sua glória e para nossa alegria oremos senhor te agradecemos porque tudo nos disseste te agradecemos pelo plano da história que o senhor desenrola diante de nós nós pedimos ó Deus que isso nos encha de alegria de gozo de expectativa no meio dos nossos sofrimentos que nós compreendamos ó Deus que os sofrimentos desse mundo fazem parte do princípio das dores das quais o senhor haverá de nos livrar na sua vinda para o teu reino eterno quando os anjos haverão de nos reunir para o encontro do senhor para todos sempre abençoa teu povo aqui reunido nessa noite em nome de Jesus amém amém